No Comando Quem quer que o funk é fora do normal? Viva a magia dos bailes Viva a magia dos bailes No maior encontro do mundo Na FM O Tinker Encontro de Equipes Encontro de Equipes Oba! Oba, 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 oba! Começando o Encontro de Equipes de todo domingo aqui no FM Dia Funk de qualidade com categoria pra você gatinha dançar até o chão Seu meu camarada dança muito, lógico, volume no máximo Curtir a temperatura lá em cima E curtir o som da melhor qualidade aqui na boa Bom, junto comigo Coé que a vida Alegria, alegria Estamos na rádio Alegria, FM O Dia Encontro de Equipes Equipe Agosto, Equipe Castelo Basta sacudir a rapaziada Até as 5 da tarde Boa, garotão Robson Leandro Salve, salve, grande Rodrigo Pepicol Até as 5 Estamos aqui sacudindo, hein? Boa, meu galo De repente você tá ouvindo a FM O Dia Fora do Rio de Janeiro Inclusive pode marcar a gente nos stories Fala o seu bairro Seu estado Seu país Seu planeta Onde você tá curtindo a gente Pra gente mandar um alô pra você E o programa é que tá começando agora Certo? Você começa, Caminho de... Boa, gota, gota Boa, agora Atenção, atenção Todas as galeras A partir de agora A equipe Que é de todos vocês A equipe De todas as galeras Do Rio de Janeiro A gota Será o fininho No comando O DJ Número 1 Do sampler Do Brasil Cabide DJ O Número 1 Do sampler Do Brasil A gota Será o fininho A gota Será o fininho É o fim do dia É a contra de equipes So bring your body With you, baby That'll make you feel right It's a pretty Shallow Race Is nothing Natural Kind And the pleasure Your experience Will flow You're mine Do Brasil In the house Tonight Move Your body From left to right Who are you Frisk Don't spot the rock That's Frisk Don't speak A and over Who are you Don't spot the rock That's Frisk Don't speak A and over Who are you Frisk Don't spot the rock That's Frisk Don't speak A and over Everybody Will be dancing To not be on the floor You will encounter Situations Never thought of before Satisfaction's guaranteed If you know what I need And when you walk Into that door It's such a freaky See Don't speak In the house Tonight Move Your body From left to right Who are you Frisk Don't spot the rock Don't speak Don't speak Don't speak Don't speak Don't speak A gota O som das galeras Na FM o dia E encontro de vírus Don't speak Don't speak Turn E aí Será o fininho Cabide, DJ O número um do sampler do Brasil 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 Por metro quadrado O número um do sampler do Brasil 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 Dos grandes bailes da sua Gota Serol Fininho A equipe que é de todos vocês A Gota Serol Fininho É disposição É disposição No Rio e São Gonçalo A lua lê é a dor mais forte Quem bater de frente a Gota dá um sacode Temos que correr, temos que nos salvar Pois o som é muito forte, então não dá pra encarar Agora com vocês é No Rio e São Gonçalo, a lua lê é a dor mais forte Quem bater de frente a Gota dá um sacode Temos que correr, temos que nos salvar Pois o som é muito forte, então não dá pra encarar É disposição Junca 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 Jun Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. Uhul, 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 uhul. E-re-re-sapê, vagabal e fumacê E-re-re-sapê, vagabal e fumacê E-re-re-re-sapê, vagabal e fumacê E-re-re-sapê, vagabal e fumacê E-re-re-re-sapê, vagabal e fumacê Caminho do Paz, Senador Camarã Estrada da força, eu demorou para balar Demorou, demorou, demorou para balar Demorou, demorou, demorou para balar Caminho do Paz, Senador Camarã Estrada da força, eu demorou para balar O coração do mundo é a terra que pisamos Fazemos segurança na área que moramos O coração do mundo é a terra que pisamos Fazemos segurança na área que moramos Olha meus amigos, não se ilude com o dinheiro Foi na vida que vivemos, vai quem vacila primeiro É nóis de novo É nóis de novo Dede, 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 dede Dedinho pro alto O dedo pro alto Dedinho pro alto O dedo pro alto É nóis de novo Estava no baile, curtido na moral O tremzinho eu avistei, o famoso homem mau Ficaram bem alto, receio o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jaque Matador Atenção, eu sou o Jaque Matador Daki, 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 daki Matador Daki, 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 daki Matador Daki, 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 daki Matador Daki, 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 daki Matador Daki, daki, daki Matador Atenção, eu sou o Jaque Matador Atenção, eu sou o Jaque Matador Atenção, eu sou o Jaque Matador Encontre de equipes Atenção, eu sou o Jaque Matador Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 grande Marcelinho, forte abraço, toda rapaziada lá do, da ODR também, a família ODR, o Juca do Boné, o grande Renato Nenete, o amigo também gordinho, que também tá sempre ligado aí curtindo, forte abraço pra geral, hein? Até as cinco, encontro de equipes aqui, e tá chegando o Castelão, hein? Vamos nessa! Bora! Castelo, Castelo, Castelinho Comparável, encontro de equipes, na FM o Dia. Ela curte batalhar do tanque, mas ama baile funk, é aquele pagode, não abre mão no mal, a arrasta no piseiro, vai com o sem dinheiro, dançando dá um show no paredão, curte porto da pedra, teatro municipal, dona do Catarina, tradição cultural, o funk é o grito da favela os manos são responsa E as minas são tão belas Coisas que aprende com muito amor, valorizar o tom da nossa cor, ouve o punk no coach, no tambor Na FM o Dia, encontro de equipes Você está curtindo o Castelo Incomparável Ela é a mais brava de São Gonçalves Ela dá um show no tamborzão Onde ela chega para tudo Ela é o mundo Dançando ela vai até o chão Ela é a mais brava de São Gonçalves Que mina responsa Ela dá um show no tamborzão Onde ela chega para tudo Ela é o mundo Dançando ela vai até o chão Ela curte batalhar do tanque Mas ama baile funk E aquele pagode não abre mão No mal a arrasta no piseiro Vai com o sem dinheiro Dançando dá um show no paredão Curte porto da pedra, teatro municipal Lona do Catarina, tradição cultural O funk é o grito da favela Os manos são responsa E as minas são tão belas Coisas que aprendem com muito amor Valorizar o tom da nossa cor Sabor, ouve o punk no vojão no tambor Ela é a mais brava de São Gonçalves Que mina responsa Ela dá um show no tamborzão Onde ela chega para tudo Ela é o mundo Dançando ela vai até o chão Ela é a mais brava de São Gonçalves Que mina responsa Ela dá um show no tamborzão Onde ela chega para tudo Ela é o mundo Ela é o mundo Dançando ela vai até o chão Pinta a mulher E ela é Maravilhosa Seque muito gata Sou todo seu Se tu quiser Não olha pro moche Se apaixonada Ela é a mais brava de São Gonçalves Que mina responsa Ela dá um show no tamborzão Onde ela chega para tudo Ela é o mundo Dançando ela vai até o chão Ela é a mais brava de São Gonçalves Que mina responsa Ela dá um show no tamborzão Onde ela chega para tudo Ela é o mundo Dançando ela vai até o chão 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 Castelo Incomparável Encontro de equipes Na FM O Dia Esse é o DJ Robson Leandro No Encontro de equipes Na FM O Dia Te chamei pra descer Eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você bolando É o mundo se acabando, bebê Requebra e vai até o chão Comparável Tá vendo que eu tô vendo Meu mano Dançando na minha direção Já fiquei apaixonado Com seu rebolado Seu jeito De ar até o chão Desse jeito não dá Não dá pra segurar DJ tu tem que me ajudar Toca aí glamourosa Tranquilão chantilly Eu vou chamá-la Pra dançar pra mim Toca aí glamourosa Tranquilão chantilly Catinha vem dançar pra mim Eu te chamei pra descer Eu te chamei pra dançar Para, não para, não para, não para não Você bolando É o mundo se acabando, bebê Requebra e vai até o chão Eu te chamei pra descer Eu te chamei pra dançar Para, não para, não para não Você bolando Eu não tô se acabando, bebê Bebe e vai até o chão Ufa, que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Na FM o dia Encontro de equipes Você está curtindo Castelo Incomparável Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com MC Coringa E deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar Só pra te ver dançar Sempre o mundo se acabar Dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar Só pra te ver dançar Sempre o meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão O que é seu piso pra você dançar Na batida do funk tamborzão Na noite carioca O funk é isso aí Quem tá de fora vem Quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com MS Goringa e deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar Só pra te ver dançar Sempre o meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Tô mexendo Vou pedir pro DJ tocar Só pra te ver dançar O meu mundo Que batida é essa Que na balada é sensação É claro que a fãs do meu irmão Para as mulheres lindas Rebola até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda Não vou mais sair E com FVD Tanto assim eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Se liga nessa Vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo Até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Se liga nessa Vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo Até o chão Desce, desce Tembozão, 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 tembozão Com a mão no chão Tembozão, 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 tembozão Com a mão no chão Tembozão, 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 tembozão Com a mão no chão Tembozão, 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 tembozão Com a mão no chão Faz gatinha aqui do baile Foi não falar besteira Só quero escutar Cadê o gritinho das solteiras Cadê o Vitinho? Cadê o Vitinho? No paredão, no paredão E tão no chão, e tão no chão E tão no chão, e tão no chão E tão no chão, no chão E tão bem no paredão E tão no chão, e tão no chão E tão no chão, no chão Vai, 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 vai. Castelo, castelo. Comparado em encontros de equipes, na biblioteca odiguel. Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem Aline, Yasmin, Jaqueline, vem Andréia, vem Nicéia, vem Giana, vem Issa, vem Atalha, vem Amara, vem Amara Encontro de equipes Vem todo mundo Não mexe, não olha, deixa ela passar Vem Amor, vem Amor, vem Amor Não mexe, não olha, deixa ela passar Pega minha perereca que eu deixei lá no copo Eu não entendi o que ele falou Não mexe, não olha, deixa ela passar É minha velhinha, você tem que respeitar Não mexe, não olha, deixa ela passar É minha velhinha, você tem que respeitar Não mexe, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha É minha velhinha, você tem que respeitar É minha velhinha, você tem que respeitar Não mexe, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha Não mexe, não olha, deixa ela passar É minha velhinha, você tem que respeitar É minha velhinha, você tem que respeitar É minha velhinha, você tem que respeitar Eu não entendi o que ele falou É minha velhinha, você tem que respeitar É minha velhinha, você tem que respeitar E ela me viu na rua da água Portando, feno, feno, mano, mano Bem, um pouco distante Satisfaz, tu na onda, 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 onda Digo, olha o castelo, castelo, castelo Comparado, encontro de equipes na FM Odiga Toma, 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 toma Com toda a vida, vem por cima, em cima Toma, 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 toma Esse é o DJ Thompson Leandro No encontro de equipes na FM Odiga Ela vem por cima e toma Sem coisa que é minha dona Quer ir pra Dubai Mas vou levar pra minha goma É mais uma turma Fica chapada, colomba Quer usufruir E cabe toda a minha gana Chapado com cana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapado com cana, fala que me ama Toma, toma, toma Eu vou Hollywood Toma, 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 toma Castelo, o melhor vibe da cidade Vai ver meu dia Encontro de equipes Com licidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mer Só copam as vodka de sabor E as perversas de pivela e chapéu Raluco, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceira e a bate a bunda no chão Raluco, o sonzão e o sul filme pretão Raluco, o sonzão e o sul filme pretão Dentro da Rai Luz Ela movimenta no metido Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando a filela O pau dourando e eu pegando ela O pau dourando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no metido Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando a filela O pau dourando e eu pegando ela O pau dourando Dentro da Rai Luz Raluco, o sonzão e o sul filme pretão Raluco, o sonzão e o sul filme pretão Raluco, o sonzão e o sul filme pretão Tá grudando, appreciando o suco Raluco, o sonzão e o sul filme pretão Raluco, o sonzão e o sul filme pretão Que atleta no Assistir É quem é na APP, é que a bolo É quem é na daha Sobe quem nós já nasceu Osamigã que da penha Osamigã que da penha Pra família, pra família, os amigos aqui da penha Já vão, pra banda, pra ela, já vão, pra banda, pra ela, já vão, pra banda, pra ela É por tudo, 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 complexo, no corpo, corpo, complexo Ela desce até o chão Casbelo, 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 casbelo Comparável, encontro de que biz, mais de energia Olha na favela de Itaco, o som no último volume Combrotar não vale gastar Com o dos É por tudo, 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 tudo Cafim G, cachorrada com PL Que, 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 que tá tocando Daquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Você quer marretada, doutor? Vai, vai, vai Esse é o Vivim Robson Leandro No encontro de que biz, da FM Odinha Você quer marretada, doutor? Eu tô com um madeiro de leve Você quer uma retarda do Thor? Eu tô com um madeiro de leve Você quer uma retarda do Thor? Eu tô com um madeiro de leve Você quer uma retarda do Thor? Eu tô com um madeiro de leve Pego sem dó Pego sem dó Pego sem dó Ela toma a botada, vai A pistola, ela toma a botada Ela toma a botada, vai A pistola, ela toma a soca Duas horas, bebida hot De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo para Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver, quer E despertar o seu lado Deixar você molhada Só não ficar sem traça Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Pague esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada As que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem que ter bebida Sei o que você precisa Tuas doce? Duas dicas Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo para Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado Deixar você molhada Só não ficar sem graça Encontro de equipes Encontro de equipes Na é que é meu dia Me prende, segura Agarne em mim Não solta, não vá embora Fique aqui Eu te quero do meu lado Eu fico todo alterado Quando você vem dançando assim Me prende, segura Agarne em mim Não solta, não vá embora Fique aqui Eu te quero do meu lado Eu fico todo alterado Quando você vem dançando assim Me ama Faz daquele jeito comigo Abusa Vem me dar o que eu preciso Segura Não solta que a pressão tá subindo Subindo, subindo Me ama Faz daquele jeito comigo Abusa Vem me dar o que eu preciso Segura Não solta que a pressão tá subindo Subindo, subindo Subindo, subindo Subindo, subindo Castelo 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 Incomparável Encontro de equipes Na FM O Dia Movimenta, vai Vai Esse é o DJ Robson Leandro No encontro de equipes Da FM O Dia Alívio Maio tá Louca, doida pra beijar na boca Com batom e pouca roupa Patricinha faz a roupa Vende garfo que hoje é sopa Doida pra beijar na boca Com batom e pouca roupa Patricinha faz a roupa Vende garfo que hoje é sopa Melhor choque, é melhor sair Vai dançar Dançar Mostra a tua marra Que tu trouxe a VK Geral duvidava Onde você ia chegar Agora é para Tudo que fã Nem deixa passar Desce rebola, empina Menina debaixa e olha pra trás Desce rebola, empina Menina debaixa e olha pra trás Desce rebola, empina Menina debaixa e olha pra trás Desce rebola, empina Menina debaixa e olha pra trás Vai 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 Volta o melhor short É melhor sair Vai dançar Dançar Mostra a tua marra Que tu trouxe a VK Comparado Quem convidava Onde você ia chegar Agora é para Tudo que fã Nem deixa passar Desce rebola, empina Menina debaixa e olha pra trás Desce rebola, empina Menina debaixa e olha pra trás Faz que me embale da antiga dança da bundinha Que isso vai Desce rebola, empina Menina debaixa e olha pra trás Faz que me embale da antiga dança da bundinha Que isso vai 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 Esse é o DJ Robson Leandro No encontro de equipe Star FM O Dia O dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita porra Vamos Me apaixonei por uma menina que tem um metro e centímetro e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me vinguei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela É o encontro de equipe Star FM O Dia É o encontro de equipe Olha lá, moleque É isso Cara, como uma hora passa rápido Boa, boa Verdade, verdade Passa rápido demais E na lapada dela a gente vai desse jeito Todos os domingos aqui na Melhor FM O Dia Boa, a Robson Leandro Tem alô aí, Pepicon? Deixa eu mandar um abraço Manda aí Pro Andinho DJ Abraço, irmão Tá curtindo o programa com a gente Tamo junto, fera Aumenta aí Tá também ligado aí o grande Velhinho, né, cara? DJ DJ velhinho das antigas, meu mano Velhinho, forte abraço aí Meu querido Aqui, ó Deixa eu dar só uma agenda aqui também Do Paredão Paredão Chique Da Favela Chique E aqui, ó Agenda Paredão Favela Chique Dia 9 de Março Tem festa dos Aniters Aniters, para quem não sabe São os fãs da cantora Anitta, meu amigo É Dia 9 de Março, então Favela Chique Sacudindo aí com os Carteirinhas Da Anitta Os fãs da Anitta, né? E no dia 29 de Março Tem também Bailão da Mancha Verde Em São Paulo E é isso E pra contratar Equipe Agota Serol Fininho Equipe Castelo Cabide DJ Robson Leandro Iago Gomes Ligue para 97126 1919 E fala com Cesarete, hein? 97126 1919 Rio de Janeiro Fala com Cesarete É isso E aí, Cabide? É, Lutero O grande Marquinho Do Boteco Esse ano Com o forte abraço Marquinho Seja vendo, eu tô aí Também o Tiago Da Chupirinha 19 do Jardim Catarina Daqui a pouco tô chegando aí Rogério do Corte Meu Barbeiro Forte abraço Do Jardim Catarina também Tiago Osório Do Posto Osório Forte abraço E Verônica Da Vila Progresso Tá ligado No encontro de equipe Da EFM O dia É, todo mundo Ligadaço aí Um forte abraço O DG Alves Que tá na escuta Alô, velhinha Alô, velhinhas Do Rio de Janeiro Cuidado com o DG Alves Ah, moleque Olha, Vitor Robson, tamo junto A gente fechou a tampa De mais um encontro De equipes Que volta no domingo Que vem Sempre às quatro da tarde O horário de Brasília Aqui na número um Rebentou, Robson Valeu, cabide Valeu Já volta com o Vibe FM O Dia A Número A Número A Número FM O Dia FM O Dia Tchau Tchau.